Unicerpe Centro Universitário do Cerrado, ensino de qualidade e responsabilidade social. Olá, meu nome é Aquiles, sou diretor de graduação do Unicerpe e a gente gostaria nesse momento de estar divulgando o nosso processo seletivo vestibular 2022. As inscrições serão realizadas do dia 18 de outubro a 30 de novembro. As inscrições poderão ser feitas diretamente no nosso site institucional www.unicerpe.edu.br, onde lá tem todas as informações dos nossos 14 cursos disponíveis para o vestibular 2022. São cursos de bacharelado, curso de licenciatura e curso tecnólogo. Então você que é concluinte do ensino médio ou aquele aluno que já concluiu o ensino médio, ou que já é portador de diploma de ensino superior, que quer fazer uma segunda graduação, vem para o Unicerpe. Nós somos instituições com aproximadamente 50 anos de instituição aqui na região de Patrocínio. A gente tem uma estrutura física muito ampla, um campus bastante arborizado, totalmente horizontalizado. Nossa infraestrutura conta com laboratórios para aulas práticas, tem a fazenda experimental. Nós temos o núcleo de práticas jurídicas e administrativas, nós temos o núcleo de apoio fiscal e contábil, empresa júnior. Nós temos os centros de saúde aqui dentro do campus do Unicerpe, centro de saúde 1 e 2, centro de saúde animal. Ou seja, a infraestrutura invejável. E o grande diferencial nosso aqui no Unicerpe é justamente essa infraestrutura, o nosso corpo docente bastante qualificado, sempre buscando atualização. E a empregabilidade dos nossos cursos. O aluno que se estuda aqui no Unicerpe tem aqui na região nossa, aqui do Alto Paranaíba, oportunidades de mercado. Porque nós trabalhamos também os vários projetos de extensão aqui e temos parceria com várias empresas que vão oportunizar uma oportunidade de trabalho para os nossos alunos e para os nossos egressos. Nós temos aqui também o núcleo de empreendedorismo e inovação. Ou seja, o aluno já entra aqui no Unicerpe se ele quiser, se ele tiver vocação para trabalhar com inovação e empreendedorismo. A gente já tem essa aqui em todos os cursos, parceria com o SEBRAE. Então a gente busca um ensino de excelência e de qualidade. Então, mais uma vez, vestibular Unicerpe 2022, inscrições no dia 18 de outubro a 30 de novembro. Você em foco. Unicerpe Centro Universitário do Cerrado. Ensino de Qualidade e Responsabilidade Social.